Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu irei falar a respeito de uma excelente oportunidade aí pra você que é formado em língua portuguesa, né? Pra você que tem graduação aí na área de língua portuguesa. A Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para o curso de especialização em ensino de língua portuguesa. E no vídeo de hoje eu irei falar pra vocês sobre essa oportunidade. Então antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que faça sua inscrição, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Pessoal, vocês já sabem, né? Isso é muito importante para fortalecer o projeto aqui dentro do YouTube e também me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. Agora vamos ao vídeo. Então, pessoal, eu estou aqui no site da Universidade do Estado do Pará. Já sabem, né, galera? O link do site aí na descrição do vídeo pra vocês. E aí a notícia é a seguinte, galera. Olha só, edital 80 de 2021, tá? O reitor da Universidade do Estado do Pará no uso de suas atribuições em consonância com o regimento geral da UEPA torna públicas as normas e procedimentos do processo seletivo UAB 2021 para o curso de especialização em ensino de língua portuguesa, programa Universidade Aberta do Brasil. Conforme edital, né, aí ele dá o número do edital aqui, suas alterações, enfim, pessoal. Vai ser na modalidade à distância aí, tá, galera? O UAB é modalidade à distância. As inscrições serão realizadas no período do dia 8 até o dia 21 de novembro. Então, olha só, galera, na verdade as inscrições elas começam daqui a 5 dias, tá? E vão até o dia 21 de novembro e vai ser exclusivamente através da internet por meio do endereço eletrônico uepa.br barra procede 21, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês acessarem. O edital na íntegra está disponível no site da UEPA, beleza? Então, essa notícia, olha só, galera, a notícia de hoje, tá? Dia 3 de novembro acabou de sair e aí eu já estou gravando o vídeo aqui em primeira mão para trazer para vocês essa excelente oportunidade aí, beleza? Pessoal, então eu vou dar uma olhada aqui rapidinho no edital, né, para a gente fazer uma breve análise aí em relação a esse edital para a gente ver quais são os documentos necessários para essa inscrição, o número de vagas, entre outros aspectos que possam ser relevantes aí para vocês quando vocês forem dar uma olhada aí, caso vocês queiram realmente fazer a inscrição de vocês aí para participar dessa seleção aí, beleza? Então eu já estou com o edital aberto aqui, galera, e a gente vai estar dando uma breve analisada aqui, tá bom? A gente já falou do período de inscrição, que vai do dia 8 até o dia 21, né? Aqui, olha, a gente no tópico 2 vem falando do curso e das vagas, certo? Aqui ele está dizendo, olha, o curso de especialização em ensino de língua portuguesa, abrindo condições para a melhoria da qualidade de ensino no Pará, visa proporcionar a qualificação de profissionais na área de letras, prioritariamente dos professores vinculados à rede pública de ensino, em específicos atuantes na educação básica com o ensino de língua portuguesa. Então, caso você seja professor de língua portuguesa e já esteja atuando na educação básica, é uma excelente oportunidade aí para vocês, tá, galera? Gente, olha só, como é que o curso vai ser desenvolvido aí, pessoal? Eu falei para vocês anteriormente que vai ser na modalidade à distância, né? Então vamos ver. O curso será desenvolvido à distância com momentos presenciais obrigatórios. Então, olha só, pessoal, vai ter alguns momentos presenciais que serão obrigatórios, né? Com mediação a ser realizada no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Ava Moodle, né? Plataforma Moodle, o qual será totalmente configurado para o uso dos alunos de forma eficiente e intuitiva com o desenvolvimento de atividades síncronas e assíncronas e embasamento teórico em material online disponibilizado no decorrer do curso aos alunos. Então, a gente já percebe que o curso vai ocorrer através da plataforma Ava aí, tá? Ava Moodle. Os egressos do curso de especialização em ensino de língua portuguesa terão competência para trabalhar o processo de ensino-aprendizagem de forma inovadora e propositiva, identificando diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos processos de interação na contemporaneidade, né? O curso somente será concluído após a integralização pelo aluno de todas as disciplinas, bem como a elaboração, defesa e aprovação do trabalho de conclusão de curso a ser orientado por professores do curso. Ah, então vai ter um TCC aí, galera, no finalzinho, beleza? A matriz curricular do curso em questão prevê 410 horas, então olha só. Uma excelente carga horária, né? O MEC, vale ressaltar que para a especialização ela ser válida pelo MEC, ela precisa ter no mínimo 360 horas, né? A serem desenvolvidas em 24 meses, olha só, galera, 2 anos aí, né? Incluindo o tempo de elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso, tá bom, gente? Então, algumas informações importantes aí para vocês. Gente, a quantidade de vagas aí, pessoal, olha só, serão ofertadas 141 vagas distribuídas entre 5 municípios do estado do Pará, conforme o quadro a seguir. Então, olha só, gente, bastante vagas mesmo, né? Aí, quais são os municípios, galera? Olha só, Bujaru, Bragança, Conceição do Araguaia, Ponta de Pedras e Tucumã, tá, pessoal? Então, são esses os municípios aí que serão ofertados, que o curso será ofertado. Ensino de Língua Portuguesa, para Bujaru, somente 2 vagas, para Bragança, 11 vagas, Conceição do Araguaia, 36 vagas, Ponta de Pedras, 35, e para Tucumã, pessoal, 37 vagas aí, tá? E aí, galera, vem outras informações importantes aqui no edital. Lógico que eu não vou fazer a leitura de todo o documento, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas olha só, gente, é um edital de 9 páginas. Então, eu vou deixar o link do edital aí na descrição do vídeo, para vocês assistirem, é para vocês, perdão, para vocês baixarem o edital e fazerem a leitura dele com calma, né? E vendo todas as especificidades, para que vocês não pequem em alguma coisa, quando vocês forem fazer a inscrição, tá? Aqui está dizendo que tem que ter o CPF, né, para fazer a inscrição, tá bom? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui, galera. Você tem que preencher o sistema lá com os dados pessoais, né? E posteriormente inserir as informações para o curso de especialização em ensino de língua portuguesa. Isso quando abrir as inscrições, tá bom? Aí vai ser gerado um protocolo de inscrição, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui, galera. Vamos ver se tem alguma coisa... Com certeza deve ter algo aí referente à documentação, né, pessoal? Isso que eu quero... Olha só, no ato da solicitação da inscrição, o candidato deverá anexar em um único arquivo em formato PDF a imagem dos seguintes documentos, galera. Muito cuidado, pessoal, em relação a isso, tá bom? Porque às vezes você faz a sua inscrição e se esquece de enviar esse documento, tá bom? Se você não enviar, infelizmente, a sua nota vai ser zero e você não vai ser aprovado aí no certame, tá bom? Então, é por isso que é importante você estar fazendo a leitura do edital, tá bom? Aí na sua casa, que é para você ficar realmente sabendo de tudo o que é importante aí nesse certame, galera. Então, quais são os documentos que serão precisos ser enviados quando você for fazer a sua inscrição aí, gente? Vamos lá, olha só. Diploma de licenciatura em língua portuguesa expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou convalidado. Então, você vai escanear o seu diploma que você recebeu lá da universidade ou da faculdade que você fez. Você vai escanear, tá bom? Para você enviar... Só que, olha só, galera, todos esses documentos é num único PDF. O que é que eu... Qual é o conselho que eu dou para vocês? Você pega, né, você pega, tira uma imagem, tira uma foto do seu diploma. Aí você pode ir colocando lá no Google, tá, pessoal? Perdão, no Word, tá? No documento Word. Aí você vai colocando um documento abaixo do outro e no final você salva tudo em PDF, tá? Num único arquivo. Ou você pode fazer o seguinte. Você escaneia o seu diploma. Aí você... Qual é o outro documento aqui, olha? Letra B, olha. Comprovante de experiência no ensino básico na área de ensino de língua portuguesa, tá? Então, o que mais? Tem uma carta de intenção, tá? Que tem um anexo 3. Ele dá um modelo de como é que você deve fazer essa carta de intenção. Você vai pegar todos esses documentos e aí você pode escanear eles e transformar para PDF. Aí depois, gente, você vai lá no Google e digita juntar PDF. Aí vai aparecer um monte de site. Você vai clicar no primeiro site, por exemplo, tá? E aí, pessoal, esse site lá você vai fazer o upload de todos esses PDFs. Aí o site ele vai juntar num único arquivo que é para você enviar no momento da inscrição, tá bom? Tem essa outra possibilidade de você juntar esses PDFs aí, beleza? Então, galera, olha só. Você precisa de um comprovante de experiência no ensino básico na área de ensino de língua portuguesa, tá bom? Então, por exemplo, você trabalha pela Secretaria Municipal de Educação de um determinado município. Você vai lá e pega ali, pessoal, um comprovante de experiência, pode ser uma carta de tempo de serviço, né? Que é para você também salvar em PDF para você enviar, galera. E a carta de intenção. Essa carta de intenção, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá no Nexo 3 para a gente ver. Mas você vai ter que digitar, você vai ter que escrever a carta de intenção para você fazer o envio também, tá, gente? Então, é diploma, comprovante de experiência e carta de intenção, tá? Tudo certo? E são esses três documentos que têm que ser enviados no ato da inscrição, no único arquivo em formato PDF. Aí está dizendo que o valor da taxa de inscrição é de R$60, tá bom, galera? E o período para pagamento é definido no cronograma do anexo 1, tá? Daqui a pouco a gente vai estar dando uma olhada. Então, é R$60 a inscrição. Aí você pode solicitar isenção do pagamento também, tá? Caso você se encaixe nos requisitos. Tá certo, pessoal? Aí aqui, galera, nos outros tópicos vem falando, né? De como é que vai ser feita a classificação, as vagas, a divulgação dos resultados, a questão dos recursos, a matrícula. Olha, os documentos necessários para a matrícula. São esses documentos aqui, tá bom? Caso você seja aprovado, certo? Aí vai ter chamadas subsequentes também. E agora, galera, olha só o cronograma aqui, né? O anexo 1 traz o cronograma desse processo seletivo, tá bom? A gente vai dar uma olhada. O anexo 2 aqui é o quadro de pontuação da análise de documentos, tá? E o anexo 3, galera, é o modelo da carta de intenção. Então, esse modelo aqui, vocês vão ter que fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão ter que... Vocês vão imprimir esse modelo, tá? Você vai... Se você tiver impressora aí na sua casa, você imprime apenas essa página, página número 9. Ou você vai no Cyber e pede para imprimir essa página 9, tá? Aí você vai colocar o seu nome aqui, olha. Manuscrito mesmo, tá, galera? Vai escrever o nome do candidato. E aqui, olha, elabore um texto relatando. Sua experiência profissional vale 4 pontos. Então, você vai ter essa quantidade de linhas aqui, galera, para escrever sobre a sua experiência profissional, tá? Se vocês quiserem, eu posso até gravar um outro vídeo dando um exemplo de como fazer essa carta de intenção. Vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram. Se vocês acharem que é importante fazer um vídeo falando sobre essa questão. Aí, depois, a proposta de pesquisa a ser desenvolvida no curso. Lembre-se que vocês vão ter que fazer um TCC, né? No final do curso. Então, é importante que aqui na carta de intenção você já coloque mais ou menos, né? O que é que você quer pesquisar, né? O assunto que você quer estudar, caso você seja selecionado aí nesse processo seletivo, tá? Então, basicamente, galera, olha só. Basicamente é isso aí, pessoal. Tá? Então, lembrando mais uma vez. As inscrições, elas começam no dia 8 e vão até o dia 21 de novembro. A inscrição é R$60,00. E você precisa, num ato da inscrição, enviar o diploma de língua portuguesa, o comprovante de experiência profissional na área de ensino de língua portuguesa e a carta de intenção. Esses três documentos você vai anexar num único formato, num único arquivo em PDF para enviar quando você for fazer a sua inscrição, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, já deixe seu like aí para ajudar. Tá? E compartilhe o vídeo com seus amigos também, né, galera? Vamos... O canal está chegando perto aí dos 3 mil inscritos, tá bom, pessoal? Em pouco mais de um ano. Então, eu já estou muito feliz com esse resultado. Lógico, se vocês puderem divulgar o meu trabalho aqui no YouTube, eu fico muito mais satisfeito e isso me motiva sempre a estar trazendo novos conteúdos para vocês. Então, até o próximo vídeo. Abraços.